O outro representante do Leste de Minas no módulo 1 do Campeonato Mineiro é o Ipatinga. Em partida válida pela estreia do torneio estadual, o Tigre perdeu por 2x1 para o Atletique. A partida foi realizada em São João del Rei. A Gisele Ferreira conta pra gente. Não deu pro Tigre não, né Gisele? Nico, o Ipatinga foi até a cidade histórica de São João del Rei para a estreia do módulo 1 do Campeonato Mineiro, mas acabou perdendo a primeira rodada para o Atletique de 2x1. A partida entre os dois times foi na Arena Sicredi. O Ipatinga ali teve um volume considerado de boas investidas, mas não saiu vitorioso na estreia. Vamos ouvir o técnico do Ipatinga, Carlos Pimentel. As nossas ações, o nosso jogar não andou. Demoramos aí uns 15, 20 minutos para começar a equilibrar o jogo. A partir daí criamos umas duas, três chances, uma bem definida, uma virtude do goleiro deles. E do intervalo, nós já dentro de uma dinâmica diferente do jogo, sofremos aí perdas individuais por questão atlética, que força uma troca não planejada, né? Isso foi por dois jogadores. E aí você ainda busca uma situação de virtude individual do Rafael, consegue o empate. E quando isso acontece, o jogo sobe a placa e você não pode mais se vulnerabilizar, né? E nós erramos individualmente, mais uma vez, a virtude do atacante do Atletique e a vitória deles é merecida. Nico, agora o Ipatinga volta a jogar no próximo domingo em casa, aqui no Ipatingão, às 8 da noite contra o América. Inclusive, os ingressos já estão disponíveis para as vendas. As pessoas que quiserem assistir o Ipatinga em casa podem procurar os postos de vendas. No endereço, no site que aparece aqui na tela, os ingressos são vendidos a inteira, a R$ 50,00 e a R$ 6,25. Vamos torcer para o Ipatinga, Nico. Volto com você. É, Gisele, a gente torce para os times aqui da nossa região. E parabéns ao professor aí por ter atendido a imprensa, né? E gravado, apesar da derrota, né? Ah, tem gente que quer falar só na boa, é? Ah, eu, hein? E aí E aí